Sabe quando você termina uma pintura, olha para ela e acha que está faltando alguma coisa? Aí surge aquela duvidazinha, o que fazer para valorizar a sua pintura? Nesta pintura, destas laranjas, deste suco de laranja, ou melhor, desta jarra transparente com laranja, eu resolvi colocar as florzinhas de laranja e alguns botõezinhos. Às vezes, um detalhezinho apenas é suficiente para valorizar a sua arte, mas você não sabe o que fazer para transformar a sua pintura. Às vezes, você tenta fazer o acabamento, mas você acaba destruindo a sua arte com o acabamento. Estou criando o projeto Salada de Frutas, para você que ama pintar frutas e precisa de uma referência para valorizar a sua arte. Ter produtos especiais para encantar suas clientes. São pinturas únicas, exclusivas, pinturas feitas com o método Pintando com Liberdade. Já, já estarão a seu alcance. Aguarde o projeto Salada de Frutas com Maricélia Pinturas, para você transformar a sua pintura. Aguarde o projeto Salada de Frutas com Maricélia Pinturas,